É, o tênis chegou no guarda-roupa feminino e conseguiu fazer parte de diferentes estilos. Todas as mulheres praticamente usam o tênis atualmente. E se antigamente existia meio que uma obrigação da gente estar usando aquele salto alto, acho que conseguimos desconstruir um pouco disso e o tênis é bem-vindo em diferentes ocasiões, inclusive num look de trabalho, dependendo da empresa que você atua. Looks mais despojados, mais esportivos, o que a gente precisa saber? A gente precisa entender qual a mensagem que gostamos de passar e analisar os tênis que são tendência da seguinte perspectiva. Faz sentido pra mim? Pro meu guarda-roupa? Pra mulher que eu gosto de ser e que as pessoas me enxerguem dessa maneira? Vamos ver aqui os tênis queridinhos e você faz a sua própria análise. Diz aqui qual achou bonito, qual achou feio, qual usaria e qual não usaria, que eu vou fazer isso nesse vídeo também. Lembrando que eu vou falar o que está mais na moda, o que está vindo com mais força, que a gente mais está vendo aí no Pinterest, nas blogueiras internacionais e por aí vai. Se você ainda não tem um tênis pra chamar de seu, aproveita pra analisar. Eu separei os modelos aqui do que eu mais gostei, campeão número 1 vai ser o primeiro, pra o que eu menos gosto. E eu não poderia começar com outro que é o meu queridinho, o verde. Gente, claro que eu estou falando assim com essa pronúncia, tá? Então se você vai falar mal aqui da minha pronúncia, fala mal mesmo, comenta aí. Mas é esse tênis aqui que eu estou mostrando. Esse tênis é de uma marca feita por estilistas franceses, mas fabricado aqui no Brasil. Tem toda uma questão de consciência social. Inclusive ele é fabricado por famílias nordestinas. É um tênis clean, é um tênis bonito, de couro. O seu pé, ele fica ali com um tamanho bonito, sabe? É o meu queridinho de todos, assim, sem sombra de dúvida. Eu acho que ele consegue unir o conforto com sofisticação, com aquela elegância clássica, né? Coisa de francês mesmo. Eu não gosto muito de valorizar demais uma cultura, não. Eu gosto muito do nosso Brasil, que tem vários estilos. Mas que esse tênis é maravilhoso, ele é. Lindinho demais, olha. Ele combina com tudo. Passa aquela mensagem que a gente gosta aqui no canal. Além do que o modelo feminino, ele é realmente feminino. Ele não deixa o nosso look pesado, nem esportivo ou casual demais. Minha opinião, se é pra você ter um tênis, é esse daqui, certo? Raiza, não tenho condições de comprar. Ele é muito caro. Então, tudo bem, tem vários modelos inspirados nesse daqui no mercado hoje. Na CEIA, na Anacapre, Arezzo. Sério, todas as marcas lançam anualmente modelos inspirados nele. Como eu disse, é um clássico, é muito feminino. Que bom que ele continua aí em alta. Sinal de que a gente vai encontrar bastante pra vender modelos inspirados também. Então, pra você que gosta desse look elegante, clássico, sofisticado, esse é o tênis perfeito pra combinar com absolutamente tudo. Desde a calça de alfataria até o vestidinho. Pode usar assim, sem medo. Em segundo lugar, o Nike Force. Na verdade, eu só gosto do primeiro mesmo, tá? Do Vert. Eu não gosto de mais nenhum. Vert e seus similares, eu adoro. Agora, esse modelo aqui, de todos que eu ainda vou mostrar, é o que eu ainda posso, assim, conversar com ele, né? Esse é um modelo que veio inspirado aí das quadras de basquete. Sim, eu tenho um modelo parecido que comprei na CEIA. Que eu gosto de usar no carnaval. Porque eu acho que é um modelo mais despojado e não combina tanto assim com a minha personalidade. Mas, sim, ele vai estar muito na moda agora em 2024. E lembram que eu falei em outro vídeo sobre como os tênis com pegada mais esportiva estariam na moda? Pois bem, esse tênis é uma das promessas pra 2024. E eu acredito que a nova geração vai ser a responsável por fazê-lo passar aí dos nossos branquinhos elegantes. Não acho que ele é um tênis tão fácil de combinar pra uma mensagem elegante. Mas, ele passa sim. Tá aprovado, sabe? Não seria minha primeira opção, mas tá aprovado. Em terceiro lugar, vem o All Star. Acho que esse é o tênis mais famoso do mundo, né? Ele é assim, eterno. Sério. Agora, todo mundo fica com raiva de mim aqui no canal quando eu falo que não acho All Star elegante. E eu não acho. Ele é um tênis feito de lona. O modelo de cano alto eu acho menos elegante ainda. Claro que uma única peça não vai destruir a sua elegância. O seu look elegância tá muito além disso. Mas, não é uma peça que a gente coloca e deixa o seu visual elegante. Não é. Inclusive, ele me remete muito, né? A minha adolescência. Quando o pessoal que gostava de rock e os skatistas, eles usavam muito o All Star. Não era o caso, né? De pessoas elegantes usando. A mensagem dele é mais despojada. Não é tão sofisticada. Acho até bonito em alguns looks, mas não usaria. Meninas, só lembrando, se vocês concordam com o que eu tô falando aqui a respeito da minha opinião, significa que você pode ter um estilo muito parecido com o meu. Isso é bacana pra analisar, né? Como que eu escolho as minhas peças, os meus looks e tudo mais. Seja muito bem-vinda. Se você está discordando totalmente, não precisa criticar. Simplesmente significa que você reconhece o seu próprio estilo e ele não é parecido com o meu. Mais importante aqui é que você tenha autoestima elevada o suficiente pra se sentir bem com aquilo que você quer usar, pra conseguir combinar da forma mais harmoniosa possível pra estratégia de imagem que você quer ter. Inclusive, deixa eu aproveitar pra divulgar a minha mentoria de autoestima, o coaching feminilidade aqui pra vocês. Tá na descrição totalmente online. Quem se interessar, clica pra saber como funciona. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Vamos pro próximo tênis. O Vans. Vans. De novo, eu tô péssima nas pronúncias nesse vídeo, né, gente? Perdão. Lançado em 1977, na minha época usado somente pelos skatistas, a galera do punk rock mesmo. É bonito? É lindo. Mas honestamente, eu não consigo entender por que as blogueiras do mundo todo adotaram esse modelo pra elas. Porque pra mim, não faz o menor sentido em nenhum look. Esse tênis, ele se tornou um clássico. Se você gosta, aproveita. Porque ele realmente continua aí a versão dele, sendo vendida e sendo muito utilizada. Eu acho que ele combina mais com quem tem um visual mais rocker. Um visual mais casual. Não acho que ele combine com esse visual elegante. Quinto tênis é o New Balance 550. Tem uma pegada retrô. Ele quebra a formalidade e a seriedade de um look. Pra mim, combina muito com quem tem esse lado mais esportivo, no estilo bem aflorado. Pra mim... Sexto lugar e o mais badalado de todos é o Adidas Samba. Gente, eu tenho certeza que vocês já viram esse tênis, inclusive, nas lojas virtuais. Mas, sendo utilizado em combinações aí com roupas. Eu já vi na Amaro montagem de looks com esse tênis. Eu já vi blogueiras usando esse tênis, né? No Pinterest e o pessoal na Europa usando já. Esse é o tênis. É o tênis, assim, mais queridinho para o ano que vem. Tá? Muito, muito, muito em alta. E na minha opinião, ele é o mais feio de todos. Ele é feio mesmo. Ele parece uma chuteira de futsal. É isso que eu acho. Mas, isso é só a minha opinião. Se você gosta de tendência, gosta de estar na moda, se joga, né? Olha o que eu digo aqui a vocês. O visual básico, o visual clássico. Esse visual focado na elegância. Ele faz você gastar muito menos dinheiro na sua vida. Com roupas, com calçados e por aí vai, né? Você não fica ligada em tendências o tempo todo. Você sabe o que combina pra você. A tendência, ela vem como um pluszinho ali. Olha, que bom que isso aqui tá sendo vendido. Porque eu gosto. Eu sei que faz parte do meu estilo. Eu vou aproveitar pra comprar agora antes que saia de moda. Eu não acho mais nada nas lojas. E a autoconfiança, né? Como eu falei, quando você tá vestida de si mesmo, é completamente diferente. Você se sente bem, você se sente segura e você se sente mais bonita. Isso reflete em todas as áreas da sua vida. Simples assim. Espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Vou deixar mais um conteúdo aqui pra você continuar assistindo o meu canal. Obrigada por estar aqui comigo. Um beijão, meninas. E até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.